A CIDADE NO BRASIL 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 Será que não há miséria no Brasil? Será que o Brasil é tão maravilhoso Amigo, espiritualizado que nós todos estejamos preparados pra ser mentores dessas almas que vão reencarnados que encarnados já é impossível Quem diria que tem uma bóvara, uma Europa, poderiam vir pessoas quando essa catástrofe anunciada seja realizada por vinho e navio? Nem há nada, não. Furcões, por exemplo, no cidadão, quase evacuaram as pessoas. Mas, nós temos que imaginar o seguinte, para pensar que isso vai acontecer e que isso é uma uma fêmea, nós temos que voltar ao passado. Será que isso nunca aconteceu? Está acontecendo sempre. Está acontecendo. Por exemplo, o que nós vemos em Aburrir, até nas Corrineiras dos Anjos, há lábios de alma saudável. O que é aquilo? A gente observa, por exemplo, que muitas civilizações deixam marcas de onde era o oceano. No planeta sempre houve transformações, sempre os componentes ficassem arrasados. Isso hoje vale a ver, porque é comprovado pela ciência que o eixo da terra lentamente vai mudando. E que está realmente, através do homem, não respeitando a natureza, provocando o problema escuro. E que nós teremos as marés mais altas, que as cidades litorâneas, naturalmente serão mais o mar avançando. Tudo isso nós vamos ver, mas imaginar que essa catástrofe é tão grande quanto se está dizendo. É uma maneira de nos deixar sem esperanças e sem vontade de viver. Pensando assim, o que diremos aos nossos jovens? Que hoje, já é mesmo, eles já sentem uma atração por hoje, por agora, pelo momento. Se vai acabar tudo assim, vamos nos dar o prazer do prazer que nós gostamos. Então nós teremos muitos mais desesperados, muito mais violência, muito mais drogados, muito mais viciados, que haverá um desânimo total. E será que realmente há razões para se prever isso? Glória ao meu Deus, desde o tempo passado, da infância erroso. A mil passarás, mas a dois mil não chegarás. E o dois mil chegou, e o dois mil está passando, e o que se prevê para 2012 já vem no ano que vem, e nós vivemos em 2011, difícil ser dividida. Difícil, por quê? Então nós fomos buscar estudar isso antes de que pudéssemos ser entrevistadas, o que se pergunta. Vocês perguntaram, na minha pesquisa, perguntas, sobre o assunto. Ali me pergunto, pela convivência que eu tive com o Chico, se Chico tivesse dito isso. Meu Deus, quem não sabe que quem ouve um ponto aumenta um ponto? Talvez o Chico tenha aqui, de alguma outra maneira, que a pessoa pode ter interpretado da maneira como ele pensava. Isso é muito bom. Cada um pinta um quadro segundo aquilo que ele acha provável. E, alguns dizem, não, mas o Chico disse isso. Mas está no livro, a Camila da Luz, sobre o assunto da transição planetária. Está, mas sobre essa destruição fatal. E vocês podem imaginar, que escalaram dizer isso, e até pensar, que falta de bom senso. Então, para que nós estamos lutando pela divulgação da doutrina na Europa há mais de 30 anos? Se ela vai desaparecer. Para que o Divaldo fazendo palestra pelo mundo todo? Por esse mundo que vai acabar. Por que Chico foi aos Estados Unidos, lançado em abrigo o sério? Vai terminar aos Estados Unidos. Por que Médicos vão viver a custa até de sacrifício dos centros? É o Espírito que diz o Márcio. Se só aqui no Brasil é que faz sobrar, fiquemos aqui para receber todas estas almas. Mas haja amazônia. Nós vamos ter que derrubar toda a máfia. É, muita gente. Convenha, se esses Espíritos nascerem aqui, a terra vazia é grande, mas vai acabar sendo pequena. Então, estas coisas, nós temos que ir raciocinando e pensando. Hoje não se pode ver como uma árvore. Mas se tantas famílias vão arrancar aqui, nós vamos ter que derrubar muita árvore. E construir muito prédio, sem dúvida nenhuma. Mas, nós vamos buscar, em toda codificação, o que diz Kardec sobre o assunto das premonições. Na Gênesis, no último capítulo, nós temos uma belíssima explicação, dita pelos Espíritos, na verdade, pelos Espíritos que constituíram a codificação, o Jesus que estava alerta a toda a codificação. Nós temos em obras póstumas. O livro todo tem sobre essas premonições. Isso que leu agora é o projeto do segundo Espiritismo. No livro dos Espíritos, nós temos o belíssimo sobre o óbvio do progresso, como a maneira como ele se constitui. Nós temos também, na revista, em 1864, sobre as premonições. Então, a codificação toda fala o assunto. E nós devemos ler. Ler e com lógica raciocinar. Aonde está a lógica de ter realmente Kardec ter feito essas referências a toda esta situação? E nós encontramos uma coisa que pode dar uma explicação. porque aquilo que muita gente imagina, que os continentes vão desaparecer depois da varrida das pareças, dos furgões jogando fogo, dos terremotos que a terra se abriu, está exatamente acontecendo já em 2011. Com isso, há-nos de jornal e vamos observar que tudo isto é a decadência moral que o homem não entende e que realmente não prometiu espiritualmente pagado. Então, a bolsa, cada vez mais assustando a bolsa de valores. E caem e assustam. E nós observamos, por exemplo, um país onde Paulo pregou o Evangelho, como a Grécia, a sua cultura de ganhar. Hoje, sendo reivindicada, pensar quem dá dinheiro para que ela possa continuar como eu no mundo europeu. E a Espanha, aquela que o sol se oportunha eram tantas as suas colômias aqui na América, em todos os países. Hoje, desemprego, fome, lutando com suas vívidas. E a Itália é tão poderosa. Então, o que nós observamos é que talvez toda essa catástrofe tenha sido realmente moral e que nós estamos vendo e que nós precisamos parar de imaginar que isto não venha como um castigo, mas venha como um alerta. ouviu um recado do presidente do Japão dizendo ao pessoal da Grécia eu vou mandar o Bajarão mandar dinheiro a vocês aprendendo a trabalhar porque foi um país que viveu e sempre vindo por isso. Viveu de passado, não de presente. No presente não se trabalhou e o futuro deles está sendo isto. o futuro é preciso que se trabalhe. O futuro é trabalho. Então, nós temos sentido que realmente eles estão desesperados. Não preciso de terremoto. Teremoto deles está nos animadores. É no P.U. É no dólar. e nós sentimos, por exemplo, que aquilo que se diz que vai acontecer é claro é a mudança da transformação ou que sempre, sempre vai haver. Agora, o homem o homem precisa mudar seus hábitos. Aquele mercado que veio de um país asiático realmente foi o que dizer assim. Vocês abram os seus olhos. Vocês estão trabalhando pouco. Isso não cresce. E quando a gente olha para um continente como a África aquela miséria toda pessoas escutridas morrendo a língua ora e nós estamos imaginando que os povos que mais possam me ajudar estão atorpecidos em seu orgulho e em seu meu prazer é preciso que haja uma sabedoria mas aquilo que se diz o que mais dói é o bolso e é verdade ah, quando dói o bolso dói a alma toda a você que ninguém quer perder dinheiro ninguém quer perder sua casa quando a tem e quando não a tem e alguém quer ficar sem comer então o que nós estamos sentindo que o homem muito mais do que essas tristezas prescritas por talvez até falsos profetas muito mais do que isto ele não está vendo a decadência moral que nós estamos vendo é preciso que haja mais ética que haja mais solidariedade que haja mais amor porque a violência está imperando acima de tudo quando nós vemos por exemplo nos noticiais noticiais como essa criança que matou a pessoa que matou não mas que feriu a professora e logo após matou-se a gente a gente sente realmente que quando uma criança de 10 anos aprendeu já através dos pais que a vida vale tão pouco para quem existirá futuro para ele mas nem em 2012 nem em 2020 nem em 2030 porque o futuro não se faz de década de década o futuro se faz de minuto a minuto o futuro se faz de hora em hora de dia em dia então nós precisamos realmente raciocinar o espiritismo é tão novo será que Deus teria que mandar a terceira revelação para normalmente haver uma destruição tão grande no prazer será que o Brasil pode evangelizar tantas salvas quantos que reencarnariam aqui claro que o Brasil é a pátria do evangelho mas a vida não é será será quando não houver corrupção será quando não houver tanto suicídio nem tanto vício quando a gente vê aquelas crianças na fracolândia não é só aqui em São Paulo mas no Brasil inteiro sempre se tome uma providência para estas aulas de educação de cuidado o sexo promiscuo que existe quando às vezes nós temos notícias de estados mais ainda piores que o nosso no sentido de vigilância pais vendem as filhas quando se negocia a alma nós observamos mas quanto nós temos que fazer a vida para melhorar o país para se sentir realmente abençoado e protetor de outros pobres mas tudo é exemplo e nós vamos aprender com eles mas nós espíritas estamos sendo abordados agora tanto quanto as pessoas podem sentir hoje nós estamos até convidados com esse novo filme que seria sobre o livro dos espíritos claro que não íamos trocar esta festa de alma para uma festa também do coração mas é filmes é grátis é cinema são palestras e sempre querem ouvir a opinião dos espíritos ora dizia o pai que traz agora o bebê no colo ou muitas vezes a mãe com o bebê no ventre uma notícia dessa de tanto pessimismo que futuro terá essa criança é claro que o Espiritismo pode absolutamente dizer isso porque ele é consolador prometido sendo consolador prometido que consolo nós vamos dar a essas pessoas que tem esses filhos nesses países como na Ásia como na Europa como países que as pessoas saíram muitas vezes com aprendizado de cultura se vai terminar desse jeito é melhor que ele está sem aqui tomando droga vai acabar tudo isto é uma mensagem de alegria há poucos dias de quarta-feira uma senhora chorando que tem parentes no Japão me perguntava mas é verdade o que dizem que vai desaparecer chorava os que acham que seus parentes ali estavam claro que fica difícil para uma espírita ou para um espírito dizia a ela recolha seus parentes e saia do Japão então as profecias estão na codificação essas profecias e catástrofes muitas vezes não são vidas espíritos de alta evolução porque nós observamos que quando o espírito vem e diz que vai desencarnar o pai a mãe ou nós mesmos a gente diz mentor o mentor nunca traz uma notícia desesperadora mas sim consoladora quando não pode ser outra coisa consoladora nós temos que estar preparados sim preparados para quem para morrer não preparados para viver leia toda a codificação a revista espírita em 1874 isso são profecias que normalmente elas são feitas porque é para acontecer ou não acontecer quantas profecias que nós tragamos ainda não seriam realizadas e se isso serão verdadeiras não serão como nós vamos agir sobre as profecias vocês imaginam que nós estaríamos assim bom se vai acabar vamos tirar o dinheiro do ano e gastar o todo é lógico nós temos que dada a lógica vamos orar vamos confiar vamos raciocinar e não vamos pensar que o futuro nosso está agora daqui a 10 anos daqui a 8 anos então se seria assim por que estaríamos mudando trabalhando 10 horas por dia se nós não vamos ter mais futuro qual seria a nossa condição só brasileiros vão ter futuro mas cheio de ser visório se nós formos agora como tem dito todos esses esclarecedores muito bem se não falar do Sangeiro e falar isso que pensarão na Europa que nós espíritas será nós vamos nos assemelhar a esses pastores do queixo que muitas vezes prometem coisas absurdas porque estão oferecendo valores materiais vivos valores materiais para oferecer promessas infundáveis então nós estamos aterrorizando para que sejam espíritas ah Jesus nunca fazia isso Deus que a terrorizar quem fez isso foi a igreja católica há muitos séculos passaram para que pelo medo ela pudesse e se enriquecer é vamos olhar o passado nós veremos isso nós vemos que os temões do céu e o inferno aquele inferno quem comesticar que quem não pagasse a cura ia para o inferno era o medo se fazia tudo pelo medo o medo até a avançar e o que é medo medo é de pessoas que não tem fé inseguras nós espíritas o espírita confia o espírita sabe porque ele crê ele confia porque ele estuda ele analisa usa usa razão não pode ser ter medo chega de entender que já viemos de outras escolas religiosas a ter dois dados com o inferno o inferno não existe mas aqui também não será um inferno tão grande porque Deus numa beleza que tem criado esse planeta e o Deus a Jesus para que ele governasse para que ele terminasse assim dessa maneira não dilufe todos nós afogados olha é uma lógica e o difícil é pensar que há espíritas que acreditam que nós vamos realmente sucumbir só quem for brasileiro que não acha brasileiro então chega sempre com aquele eu sou melhor eu sou mais bonita eu sou que sabe mais só porque eu sou brasileiro certa vez perguntaram para o Chico isso num programa de televisão se o Brasil era parte do evangélico do coração do mundo ele disse que sim mas não disse que era hoje ele falou será será um dos nossos internos dele que seja e o que acontece nós faremos que ele será se o futuro começar agora hoje quem quiser um futuro para que o Brasil seja parte do evangelho deve fazer tomando cuidado para ter a honra desde a ética em toda sua conduta divina na conduta política profissional em casa enfim em tudo dando exemplo na educação meu Deus será por isso que as crianças são tão violentas porque eles não têm futuro ou porque não têm limites será que também nós religiosos estamos prevendo um limite do que aquilo que nós esperamos acreditar que é uma condutação nós temos que estudar a condutação mas é escutada sim não é lei é escuta tem muita diferença de estudar a lei porque tem pessoas que dizem ah mas eu já li leu mas não escutou porque quando se estuda ela fica presente dentro de nós mas assim nós temos que a recordá-la agora por exemplo nós tivemos que buscar toda a codificação aonde estariam essas premonições dizendo que tudo isso vai acabar porque realmente para uma pessoa que começou agora é desanimador uma criança por exemplo mas para um ancião é mais desanimador para que para que trabalhar vamos viver de diferente maneira uma rede uma praga um bolso eu sou e por que não viver pensando eu sou melhor será que isso é correto não então vamos pensar exatamente tudo isso que vocês perguntaram durante esses dois meses porque esses livros começaram a surgir esse filme que hoje está passando nas salas para a imprensa e para aqueles que são portadores de opiniões começaram a sexta-feira e o emprego era isso uma pessoa que perdeu a mente querida vai se suicidar vai se atirar do centro quando ele é que é pensível enquanto o livro dos espíritos ele vê e vê que não vale a pena matar-se então essa é a esperança de vida o que vale na vida é viver se nós pensarmos em morte e destruição nós não vamos construir nada não vamos fazer nada vamos virar aquele cilice selvagem sentados numa rede comendo o sol e vestados e comendo o sol e a natureza mas o homem civilizado o homem racional trabalha constrói cresce organiza ajuda aquele que menos pode emprego o seu talento naquele que menos sabe ampara o que menos pode não ser amparado e com isso ele está tudo melhor então aí sim nós seremos a pátria do Evangelho mas enquanto nós nos dizermos isso nossos políticos nossos religiosos nossos educadores nossos pais mães nós não teremos uma juventude melhor nós seremos a juventude que temos desrespeitando mestres vivendo um hoje um agora usando de violência para conseguir o que querem porque não aprendemos a ter limites que o homem precisa ter limites não pode dizer o que quer deve dizer só o que ele pode assim como fazem os benfeitores se nos faltarem horas de vida eles nos darão consolo mas não nos queitarão realmente a hora da partida então a doutrina espírita é belíssima mas a codificação é para ser estudada não nos amparemos no raciocínio de um médico porque ele pode falar nós estudemos a codificação e tudo que o médico fale analisemos pela luz da codificação e veremos que ali nós teremos a resposta porque nós sabemos que o Espírito da verdade é Jesus ora nós vamos dar mais crédito aos Espíritos que falam através do médico do que através do que Jesus me deu uma loja então nada de tremores nada de coisas desesperadas terá se tiver que ter alguém vai desaparecer através de um tufão ou de um maremoto já vimos pela estatística quantos acidentes de automóvel nós temos por dia aqui em São Paulo e mulheres que são alíquidas e que morrem na mão por violência e crianças quase que um tufão todos os dias aqui será que ninguém se imaginou por essa estatística de violência do homem que é exatamente a violência moral do homem que mudou e que realmente através daquilo que ele chamou progresso ele faz destruição e não progresso porque progresso espiritual respeita não destrói e é o que nós esperamos feito com toda essa decadência que nós sentimos nos velhos países da Europa e nos novos aquela vaidade e aquele orgulho que se tinha pela cultura europeia hoje de chapéu da mão pedindo dinheiro a doutrina espírita fala de um progresso diferente não é o do medo mas ninguém tem nada por medo mas descubra o que pode se oferecer por talentos morais e intelectuais o medo não leva a nada só a insegurança a insegadez a depressão a angústia ao vício agora quem acredita na fé ela pode sim através da fé criar muita coisa boa e vai criar e nós depositamos sim a esperança nesse país que foi criado pra ser a pátria do Eugênio e do Coração nos deu muita alegria quando Naum agora nosso presidente falou mas no Brasil falecidos em muçulmanos vivendo em paz que alegria vivemos mesmo raças diferentes vivendo em paz não aprender a viver sempre com o ser que em paz isso se chama doutrina espírita porque é mera que está sendo através dos seus ensinamentos a educação espiritual que nós devemos ter todos somos seres humanos e todos somos viados por Deus simples e ignorantes então sem privilégios mas com muito mais obrigações que privilégios porque se aqui que a doutrina espírita floresceu dessa maneira que está florescendo e ser exportada para o mundo é do que assim tinha que ser para que nós pudéssemos ter educação espiritual e moral mais educada então a doutrina espírita é de esperança não tenha medo as perguntas chegaram durante esses dois meses por causa dos jornais dos livros espíritas que por aí andam bom o que tiver que vir virá mas se nós tivermos a nossa hora marcada nós vamos sair daqui hoje e não chegaremos em casa então a fé é uma conquista o equilíbrio é uma educação o sentimento é exatamente como disse Chico há poucos dias uma noite que nos encontramos com ele não se preocupe não aqui a gente se revelia onde está sobem os sentimentos palavras morrem na terra vamos aprender a sentir sentir amor sentir realmente essa fé que nos dá a estrutura para andar trabalhar e o resto do mundo eu acho que tudo aquilo que prometi a vocês que tivemos tempo de falar na mesa redonda nós hoje procuramos com a mesa mas adquiram adquiram na revista espírita procurem na codificação tudo que falar sobre preconições e vocês verão que é melhor escutar lá do que nos vídeos que muitas vezes nós perdemos o sonho vamos escutar que Jesus nos dê muita força e que o ano que vem nós possamos estar aqui sem paramotos sem telemotos e se vierem vai ser sem dúvida uma coisa que vem passa e aquele que estiver aqui porque está conversado coletivo sem dúvida irá mas nada na terra vai perecer a não ser aqui que ficará realmente o jeito porque aqui nós voltaremos a corrigir então vamos orar trabalhar e confiar com uma palavra de esperança do que é essa que Jesus nos deixou através do consolo houses Mestre Amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus Se conosco, para que através da mediunidade e que todos atentos possamos fazer o melhor uso possível, para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior. Se conosco, Senhor, na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho, que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém.